O Ronivon, no final das contas, como que foi? O Ronivon tinha até uma gravação, que nos meus 80 anos... Eu vi, eu vi todas elas. E ele disse, os maiores espetáculos que eu fiz foi com o Pinga. Eu mandei pra vocês, entendeu? Sim, eu vi. Entendeu? Então aquela turnê que você comprou ali, arrebentou. Não, aquela turnê ali... Naquele ano eu comprei mais duas turnêes, entendeu? Teve um ano que eu comprei o ano todo de Simone. O ano todo, todinho, de ponta a ponta. Foi onde Pauladinho me procurou a primeira vez. Ele queria fazer Simone. E eu vendi Simone. E Simone tava o quê? Começando? Já tava estourada? Não, Simone tava super estourada. Simone gravou um LP no Canrecão, que tocou demais. Demais mesmo. Ela tava tão estourada que eu vou lhe dizer uma coisa. Eu contratei Simone, no teatro eu pagava 80 mil, o dinheiro da época. E quando eu era ginásio, 150.